E nesse vídeo vamos falar da morte de Taylor Hawkins, baterista do Faux Fighters. O Slipknot oficialmente revelou quem é o Tortilla Man, Skid Row com o novo vocalista e diversos novos álbuns como Ghost, Sabaton e entre outras bandas. Fique nesse vídeo e você ficará por dentro de tudo o que rolou no mundo do rock em mais um giro mensal, logo mais depois da vinheta. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e que mês foi esse hein? Tivemos a volta do festival Lollapalooza, que convenhamos é o primeiro festival grande aqui no Brasil que aconteceu após o início da pandemia, lá no começo de 2020. E as atenções estavam voltadas para o festival para ver como que seria executada. Em termos de transmissão da Covid não teria tanto problema, já que foi um ambiente aberto. O que marcou mesmo o festival foi as manifestações políticas, em alguns casos virando até um show míssio. A favor de alguns pré-candidatos à presidência. E eu quero saber de você, o que você acha disso? Você acha que é válido fazer isso em um show? Enfim, comente. E também no mesmo festival tivemos o cancelamento do show do Faux Fighters. A banderia encerrar o festival, mas teve que interromper a turnê por força maior. Bom, e por falar em força maior, talvez vocês já devem saber, né? Foi a morte do baterista Taylor Hawkins. Esse foi o motivo do Faux Fighters ter cancelado toda a sua turnê e ter voltado para os Estados Unidos. Ele nos deixou no dia 25 de março de 2022. Foi encontrado morto em Bogotá. O motivo da morte até o momento desse vídeo não foi revelado. E acredito que o caso dele é mais um daqueles casos em que ficará apenas na especulação. Bom, já o Faux Fighters, como eu disse, cancelou todos os shows seguintes da turnê, incluindo o Lollapalooza. Conforme já dito, né? E anunciaram uma pausa sem previsão de volta. Enquanto isso, o Skid Row está a todo vapor e anunciou um novo vocalista, o Eric Grunnell. Que era da banda New Horizon, que inclusive também lançou o disco novo. E vamos detalhar daqui a pouco. Aproveitando o anúncio do novo vocalista, o Skid Row também divulgou o primeiro single do futuro álbum. Que tem promessa para lançar em outubro. E se preparem que vem coisa boa por aí. A gente pode notar só ouvindo o novo single. Também tivemos a banda Sonata Ártica cancelando a turnê pelo Brasil devido a alguns integrantes testarem positivo para a Covid. Sim, o vírus ainda anda solta, galera. Por isso, é bom reforçar. Tome a vacina e realizem as devidas precauções. E por falar em precaução, o Slipknot oficializou e revelou a identidade do Tortilla Man. O novo percussionista que entrou na banda em 2019 se chama Michael Pickfaff. Não sei se falei o nome dele corretamente, mas fica aqui o registro. Ele tem 48 anos de idade, mais ou menos na mesma faixa etária dos outros integrantes da banda. Vale lembrar que bem antes a galera já especulava que era ele. E agora a banda oficializou. E agora sim vamos falar dos novos discos lançados. Mas antes, quero pedir para você se inscrever aqui no canal se é novo por aqui. Estamos com a humilde meta de 30 mil inscritos até o final do ano. Então, conto com sua ajuda e não custa nada. E também assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Bom, agora sim, fique com a narração de Douglas Pinheiro que vai falar sobre os novos álbuns lançados aí no último mês. Se ligue que tem muito disco foda provando que o rock está mais vivo do que nunca. E o mês de março começa com um novo disco de inéditas da banda Crowbar. Com o excelente álbum Zero End Ballon. Mantendo a mesma linha e a mesma pegada de discos anteriores. Para quem curte a sonoridade do Crowbar, mais um excelente álbum desta incrível banda. E o Sabaton está lançando mais um álbum de estúdio. Essa banda lança um disco atrás do outro. Essa banda não enrola seus fãs não. Traz a mesma pegada de discos anteriores. O Sabaton é assim. Se você gostar de uma música ou gostar de um disco, pode ter certeza que você vai gostar de tudo. Porque a banda mantém a mesma pegada, o mesmo estilo. E claro, sempre falando de guerras. Vale a pena ouvir o novo trabalho do Sabaton. E a banda brasileira Caustrofobia. Que agora os membros desta banda estão morando nos Estados Unidos. E pela primeira vez na história eles estão lançando um disco cantado totalmente em inglês. A banda que sempre fazia um som com letras em português. Agora pela primeira vez mandando um som com letras em inglês. E vamos ser sinceros. Ficou muito bom este novo trabalho dessa excelente banda brazuca que agora mora nos Estados Unidos. Vale a pena ouvir o novo trabalho do Caustrofobia. E uma das bandas mais comentadas dos últimos tempos. Que conseguiu atingir o mercado americano e o mercado europeu. O Ghost está lançando o seu quinto trabalho de inéditas. É o excelente Impera. E a cada disco que passa o Ghost vem surpreendendo os seus fãs. E vem conquistando um público maior. A banda comandada por Tobias Forge vem surpreendendo a cada lançamento. A cada música e a cada disco. Se você curte qualquer trabalho do Ghost vale a pena ouvir o novo trabalho Impera. E a lendária banda Dream Reaper que segue apenas com o vocalista Steve Grimmitt. Está lançando o seu primeiro disco ao vivo oficial. Um excelente trabalho que traz todo o repertório dos clássicos discos. E claro canções dos dois últimos trabalhos de estúdio que a banda lançou. Vale a pena ouvir este primeiro registro ao vivo. E o Kiss está lançando mais um disco ao vivo da série Kiss of Soul to Bird. Dessa vez um show chamado Live em Virginia Beach. De 2004. Com um repertório bem bacana com vários clássicos, vários hits. Um excelente trabalho ao vivo do Kiss. Bacana o Kiss está lançando alguns de seus shows ao vivo. Seria bacana se eles lançassem alguma coisa ali da década de 80. Eu acho que ainda falta na discografia oficial ao vivo do Kiss. Algum material ao vivo em CD da década de 80. E para quem curte Black Metal, Dark Funeral está lançando o seu novo trabalho. A EWARE The Apocalypse. Para quem curte Black Metal da melhor qualidade. O Dark Funeral não decepciona. Está lançando mais um excelente trabalho. E continuando na linha Black Metal, o ex-vocalista do Immortal, o Abarth, está lançando mais um disco solo. O excelente Dread River. Mantendo a mesma pegada e a mesma linha dos discos anteriores. Eu acho os trabalhos solos do Abarth um pouco abaixo daquilo que ele fazia no Immortal. Mas é claro que não perde a qualidade. Para quem curte o trabalho do cara, Abarth vem andando muito bem sim na sua carreira solo. E o vocalista do Puits Mendes, o Ronnie Altinks, está lançando o seu segundo trabalho solo. É o excelente Make & Coach. Mantendo a mesma pegada, a mesma linha do seu disco de estreia One A Shot. E vamos ser sinceros. O Ronnie é uma verdadeira resistência. Ele já está há dois anos lutando contra um câncer em estágio 4. Localizado no Pâncreas. E até o presente momento ele tem se saído muito bem nos tratamentos. E nas vagas vagas, quando não está em tratamento, ele aproveitou para trabalhar na carreira solo. Graças a Frontiers Records. E ele está lançando aí o segundo disco. Sensacional. Se esse for o último disco de sua carreira, está encerrando a carreira com dignidade. Mas a gente torce para que ele lance mais um trabalho. Porque olha, esses dois álbuns solos que ele fez são sensacionais. O cara manda muito bem. E a gente torce para que ele se recupere e continue ali firme e forte em sua carreira. E a banda FM está lançando o seu décimo terceiro trabalho de estúdio. É o Thirteen. Mais uma banda lançando um álbum que chama-se Treze. O Megadeth, o Black Sabbath e o Sixth Render já lançaram discos com o nome Treze. O FM é uma banda de hard rock, umas pitadas de prog, que surgiu na metade da década de 80 na Inglaterra. E para quem não conhece o FM, recomendo ouvir o disco de estreia, o Indiscreet. E a canção Tati Girl, o Iron Maiden fez cover desta canção. Que faz parte ali das obras de Somewhere in Time. E para os amantes do prog metal. O Marillion está lançando o seu novo trabalho de estúdio, One World Before It's Dark. O disco mantém a mesma pegada e a mesma linha de discos anteriores. O Marillion é assim. Eu particularmente curto apenas a fase Fish, que é a fase inicial da banda, com os quatro primeiros discos. Com o vocalista atual, eu curto até alguns trabalhos. Mas os últimos, para mim, tem deixado um pouco a desejar. A cada disco que passa, o Marillion vai indo o mais longe possível nessa veia mais prog. Claro, para quem curte esse tipo de som, galera ali que é fã do Dream Theater, do Ever Gray, de outras bandas que investem nessa linha prog, vale a pena escutar os últimos discos do Marillion. E o Neil Orison está lançando o seu primeiro trabalho de inéditas. A banda que reúne o ex-vocalista do Richie, Eric Grohl, está lançando este excelente trabalho Gates of the Gods. E o que temos aqui é um power metal. Diferente do Hard Rock, que o Eric cantava no Richie, esse disco do Neil Orison está muito bom. Eu acho que vale a pena ouvir e conhecer o trabalho de Eric Grohl. Esse cara manda muito bem nos vocais. É a Suécia fazendo escola na atualidade, principalmente no Red Rock. Então é isso galera, novamente quero reforçar para você se inscrever aqui no canal. Deixe o like para fortalecer e comente qual foi o melhor lançamento desse ano de 2022 até agora. Compartilhe também esse vídeo para espalhar a santa palavra do Rock. E vale lembrar que a gente já fez outros dois vídeos relacionados ao giro mensal, falando do que aconteceu no mundo do rock e sobre os novos lançamentos. Se você não viu, recomendo muito para você ficar por dentro de tudo o que aconteceu no mundo do rock e metal até o momento. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até este momento. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho